Boa noite pessoal. Boa noite. Acho que a gente nunca começou um vídeo com boa noite. Não mesmo. Primeiro vídeo à noite aí pra vocês. E esse vídeo é pra fazer o que? Pra pagar uma coisa que nós prometemos pra vocês que era filmar o túmulo do varão à noite. Pra cumprir aí esse combinado que nós fizemos com vocês. A gente lá naquele vídeo que eu vou deixar o card aí do túmulo do varão, nós prometemos que se chegasse a mil visualizações, nós viríamos à noite. Então, estamos vindo. Na verdade, o vídeo viralizou e por isso que nós estamos vindo aqui. Em agradecimento até a vocês que compartilharam aí os vídeos. A gente sabe que tem gente que compartilhou até em grupos aí, né? Então a gente veio em agradecimento fazer o combinado. Tô com medo. Tô com medo. Morrendo. Não tem como não ficar com medo, né? E tá uma noite muito fria e bem escura. Esse túmulo do varão, só pra contextualizar, esse túmulo do varão, ele é 25km da cidade que a gente mora. Ele é numa área rural, tá? E... Então a gente vai pegar esse pedaço de asfalto. Só que chegar lá na frente, vai ter estrada de chão, muita estrada de chão. E daqui a pouquinho nós estamos encostando lá já. Pessoal, chegamos. Mas vou confessar que a gente tá com bastante medo de descer. São uns 15 minutos que nós estamos dentro do carro conversando. Deixa eu ligar, Luiz, pra ver se vocês conseguem. Ai, acho que é melhor pra viajar. 15 minutos que a gente tá conversando. Vamos descer, não vamos, vamos descer, não vamos. Eu tô com muito medo, de verdade. E hoje tá muito frio. O lugar é pesado. Não é, não é... Ah, é medroso. Não, não é. O lugar é muito pesado. É. É pesado. O clima aqui é pesado, sabe? É. Mas nós vamos. A gente prometeu. Vamos tentar enfrentar. A gente vai. Então vai, valeu. Dá uma olhada nisso aí. Não tá pegando. Você acredita? Vamos lá, clarear mais aí, ó. Pegou? Ah, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, gente, mas... Ah, eu tô com muito medo e com muito frio. E os troféus, tá lá em cima ainda? Acho que sim. Mas nós vamos lá. Ai, meu Deus, que medo. Meu Deus do céu. Tá aí, gente. Promessa é dívida. Tamo aqui, no túmulo do Barão. De noite. Dá um arrepio na costa, assim? É normal ou não? Não. Pelo amor de Deus. Vocês vão reparar que... Alguém pode comentar aí que tá diferente porque... É... A cana tá cortada, tá? O dia que a gente veio, a cana tava mais alta, né? Exatamente. A cana tava bem alta ali. É, mas é o túmulo do Barão. Nós vamos chegar lá pertinho pra vocês. Bom, gente, é isso. Tamo aqui. Tô nem conseguindo falar. De medo e de frio. Olha que bater no túmulo de novo, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha lá, ó. Onde? Aqui que tá bagunçado. Dá uma olhada. Tá aberto o caixão, ó. Ah, meu Deus. O túmulo, olha aqui. Olha lá. Gente, é verdade. Olha ali. Tá meia desencaixada as pedras, parece. Tá meia desencaixada as pedras, parece. Vem daqui que você vê melhor, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Embaixo. Embaixo. Aí. Tá aberto lá, ó. A nossa câmera não é muito top na... Olha, pra quem duvidou do troféu, o troféu tá aí, viu? Ó, gente. Olha aí, ó. Teve gente que falou que a gente tinha colocado. Não, ó. Tava aqui já. Tá aqui, ó. E o outro... O segundo troféu tá quebrado. Olha, mostra ali, ó. Eu acho que ventou alguma coisa. Olha aqui, ó. Tá quebrado, ó. Olha ali uma moeda. Ah, tá vendo? Uma moeda ali, ó. Além daqui, o pessoal deixa a moeda? Eu filmei. É, o pessoal põe moeda aí, ó. E olha aqui no chão, o que nós achamos aqui no chão, ó. Sem detector, hein, gente. Sem detector. Dá uma olhada aqui, ó. Não sabemos o que é, se vocês sabem, escreve aí pra gente nos comentários, tá bom? Eu nunca vi isso aí, ó. Parece que só se for, né? Olha aqui, ó. Um pedaço do troféu, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Tá vendo? Às vezes ele caiu, né? É, pode ser, pode ser. Filma lá em cima. É. Ilumina lá em cima. Claro que eu caí, né, gente? Eu tenho que dar o meu... Filma o que tem em cima aí, as coisas que tem em cima aí, ó. Tem uma moeda bem pequenininha ali, ó. Tem um monte de moeda. Olha, tem outra moeda aqui, ó. É, olha aqui, ó. Ilumina aqui pra mim. Ah, tem mesmo. Tem, tem. Tá vendo? Eu acho que é de um centavo. Olha a outra moeda aqui, ó. Clarei aqui, ó. Aqui tem uma. Aqui tem outra. Ó, vai dando a volta aí, ó. Vai dando a volta pra você ver. Cuidado aí. Vai, pode ir. Vai dando a volta, ó. Olha aqui, ó. Ó, tem um crucifixo aqui. Vocês lembram que a gente achou essa? Outra moeda aqui, ó. Vem aqui perto. Aqui, ó. Ah, verdade. Tem um crucifixo pequenininho, ó. Calma aí. Não tô vendo o crucifixo. Atrás da latinha. Bem atrás da latinha, ó. Tá vendo? Achei. Vocês lembram que a gente achou essa canequinha, ó? A gente deixou aqui. Tá aí a canequinha até hoje, ó. Até hoje aí, ó. Ó lá, ó. Mais aqui, ó. Vem aqui, ó. Ai. Ah, essa aqui. Acho que o trator passou em cima. Olha como tá amassada. Ela tinha. Ah, era outra canequinha. É verdade. Tinha duas. Se você olhar no vídeo anterior, tinha duas canequinhas em cima. E o que a gente assustou hoje foi isso aqui, gente. Então, sabe o que acontece? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá um pouco desencaixada as pedras. Filma aqui, ó. Onde tá aqui, ó. Era a cana. A cana tava alta. Agora cortaram a cana e o trator trabalhou aqui. Provavelmente a máquina encostou aqui e mexeu o túmulo, tá vendo? É, filma de frente pra tu ver. Aí, ó. Tá vendo que tá bagunçado, ó. Tá vendo, ó. É, então. Né? Aham. Então vai. Joga uma lanterna em cima e uma embaixo. Gente, eu tô atravessando tanto. Tá vendo? Ó. Ó. Gente, nem acredito que a gente teve coragem. Aqui, ó. Indo lá de carro. Aqui, ó. Daqui, ó. Fica lá de perto. Você que já viu o filme daqui, ó. Clarinha. Isso, a gente... Aí, ó. E se apagar a luz, o que acontece? Vamos ver. Ai, não. Por favor. Ai, senhor. Gente, olha o breu. Ai, 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 ai. Só por vocês mesmo. Então, ó. Já vou pedindo hoje. Like. Se inscreve no canal. Se gostou. Se gostou muito, compartilha com os amigos. Por favor, gente. Ajuda a gente a fazer mais vídeos, né? Quanto mais vocês compartilharem, mais vídeo legal a gente consegue fazer pra vocês. Tá bom? E olha, hoje a gente super merece, vai. Sem dúvida. Valeu, então, um abração aí. Valeu. Tchau. Valeu, valeu. Como, gente? Já tá com pouco medo? Não, não tem como trazer detector de metais aqui à noite. Então, nós trouxemos o quê? Detector de fantasma. Vamos lá, vamos ver. Ai, meu Deus. O que é isso? Não tem a menor necessidade. Tá calibrando. O que é isso? 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 Vamos ver se tem algo lá. Tá mostrando que tem um fantasma aqui, ó. Tá mostrando. vamos ver isso que tenho aqui agora eu vi, achou, meu Deus, vamos embora daqui, eu estou com medo de verdade, eu estou com medo de verdade, por favor, escuta o que ele vai falar por favor, vamos embora, por favor, rapaz, que arrepio que dá, olha aí, foi lá, tirei foto, tirei foto, vamos embora, vamos embora, vamos embora, quer falar alguma coisa vamos lá vamos lá